Hoje a gente está aqui para mostrar para vocês o estaleiro que será construída as novas fragatas da Marinha do Brasil. Esse é o segundo vídeo que eu faço aqui para o canal, mostrando o estaleiro e trazendo alguma informação referente a esse assunto. O primeiro vídeo eu gravei aqui no improviso, então não deu tempo de eu trazer muita informação bacana para vocês. Mas desta vez estou retornando aqui para concluir essa missão de trazer atualizações para o canal. Eu vou ter que entrar agora no cemitério, porque o estaleiro fica do lado de Itajaí. Hoje eu estou em Navegantes. E qual que é a parada hoje? Lá, no cemitério, eu preciso dar a volta e ir do outro lado, lá beirando o rio, porque o estaleiro fica do outro lado do rio. E para cá eu não consigo ir, daqui para lá é cheio de estaleiro, indústrias, empresas, não tem como a gente chegar no barranco do rio. E do outro lado, de lá do cemitério, o mesmo esquema, não tem como a gente ir para lá. Tem um cantinho lá no fundo do cemitério que tem um barranco que fica bem de frente para o estaleiro. E é bem mais fácil de a gente mostrar para vocês ali. É nesse ponto aqui que eu consigo ver o estaleiro. Para cá só tem mato, além do que eu já expliquei para vocês na questão das indústrias, estaleiro, etc. E para lá é o mesmo esquema. Então aqui nesse barranquinho eu fico bem de frente com o estaleiro. Enquanto vocês vão observando as imagens que eu fiz lá do estaleiro, eu vou passando um pouquinho das informações aqui para vocês. Santa Catarina vai abrigar um dos maiores projetos da área de defesa em andamento no Brasil. E os participantes da SC Expo Defense, que um evento que ocorreu em Florianópolis nos dias 19 e 20 do mês de maio de 2022, eles tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais do programa das Fragatas Classe Itamandaré. No espaço da Águas Azuis, sociedade de propósito específico, estabelecida entre o estaleiro, a Embraer, Defesa e Segurança, e a Atec, que é uma subsidiária da Embraer. Para a construção então das quatro novas fragatas que vão ampliar e modernizar a esquadra da nossa gloriosa Marinha do Brasil. Vou começar falando um pouquinho desse estaleiro aqui também. Esse estaleiro aqui é o Brasil Sul, o antigo estaleiro Oceana, que fica localizado em Itajaí. Um baita de um estaleiro, né? Olhando as imagens vão ver que o negócio aí é gigante. Um estaleiro muito bem organizado, muito bem construído. Ele foi comprado aí por uma empresa alemã. O estaleiro, ele realmente tem que ser bem grande para suportar aí um navio com 107 metros de comprimento e com uma boca aí, né? A boca largura do navio de 16 metros. E há mais ou menos aí um pouco mais até de 3.400 toneladas. A cerimônia de corte da primeira chapa de aço, que é o início da construção, quando eles cortarem o aço, podemos então oficializar que começou a construção do navio. A primeira fragata, né? Quando eles cortarem o aço agora em setembro, vai ser a construção da primeira fragata, que se chamará Itamandaré. Será em setembro agora de 2022, o combatimento da quilha, que é o início da montagem do casco, em outubro de 2023. E o lançamento ao mar em outubro de 2024. A entrega para a marinha será em setembro de 2025. E na sequência, então, vem a entrega para a marinha em 2026, a fragata Jerônimo de Albuquerque. E em 2027, a fragata Cunha Moreira. E lá em 2028, será entrega, então, a fragata Maris e Barros. E com a opção de mais duas adicionais. O que provavelmente aí não ficará só, né? Nas quatro ou seis fragatas construídas no Brasil. Já que a nossa marinha, ela está renovando essa frota. E ela precisa aí, né, desses navios o quanto antes. E talvez seja que, mais pra frente ainda, sejam construídas aí uma outra classe com fragatas maiores. De 140 ou 160 metros. Mas a gente tem que frisar bem aqui, destacar o que é fragata. Muita gente que, às vezes, o nosso canal, ele não é do mundo militar, né? Dá pra quem tá chegando agora entender. A gente faz vlog. Quando surge algum acontecimento do ramo militar aqui, a gente traz alguma informação pra vocês. Mas tem gente aqui que segue o meu canal pelo turismo e não sabe o que é fragata. Então, vamos explicar aqui. As fragatas, elas são aí navios escoltas, versáteis, né? Estamos falando das que serão construídas. De significativo poder combatente. Capaz aí de contraporem a múltiplas ameaças destinadas à proteção do tráfego marítimo. Podendo aí realizar até missões de defesas aproximada ou até afastada do litoral brasileiro. Com ênfase, lógico, na fiscalização e proteção das atividades econômicas, principalmente a petrolífera e também a pesqueira. Os navios, eles serão construídos com elevados índices de conteúdo local, incluindo aí a gestão de conhecimento e, consequentemente, transferência também de tecnologia, com acréscimo da mentalidade da gestão do ciclo de vida, proporcionando, portanto, um novo paradigma de manutenção e evolução de conhecimento para a marinha do Brasil. Eu vou deixar no final desse vídeo também a foto da maquete das fragatas. Vou deixar também algumas fotos 3D. E falando ainda desse estaleiro aqui, olha só que boa notícia, rapaziada. O estaleiro vai empregar mais de 2 mil vagas de emprego direta. Fora essas 2 mil vagas direta, nós teremos aí a contratação praticamente de 6 mil vagas de emprego de forma indireta. Olha a oportunidade de trabalho que essas construções desses navios da marinha de guerra vão trazer aqui para Santa Catarina e Itajaí. Então, cara, assim, não vai ser construída por russos, não vai ser construída por americanos, por canadenses, italianos, argentinos. Será construída pelas mãos dos brasileiros, né? Um navio patriota e brasileiro construído pelo próprio povo brasileiro, o que é sensacional. Parabéns, marinha do Brasil. Parabéns ao estaleiro que vai construir as fragatas e parabéns a nós brasileiros também, né? Que estamos tendo a oportunidade de ver isso acontecer em nosso país. O Brasil não precisará comprar navios de guerra de outros países e sim construir os seus próprios em território nacional. Agora eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre isso, sobre os navios, sobre a construção das fragatas. Eu quero saber a sua opinião aqui. Aproveitando aqui a oportunidade, deixa eu mandar aqui um abraço para o canal Gigantes dos Mares, que sempre está aí prestigiando o nosso trabalho também no YouTube. Ao nosso amigo Caiafa, Roberto Caiafa, também um dos grandes canais aí do mundo militar no YouTube, que é muito amigo nosso também. A gente, lá uma vez ou outra, troca uma mensagem aí pelo Whats. Ele passa um conhecimento muito bom também no mundo militar. Roberto Caiafa, Gigantes dos Mares, um grande abraço a vocês, meus amigos. E a todos vocês também aí que assistiram esse vídeo. Nos vemos aí no próximo vídeo. Agora fica aí com as imagens da maquete e das fotos do navio. Um abraço, galera!